E aí estamos de volta mais um vídeo bem gostoso e diferente hoje sem falar de comidinhas como vocês sabem eu adoro costurar aprendi a costurar com 13 anos fiz muitos cursos de costura adoro tem um monte de máquina de costura há uns anos atrás a minha irmã me deu este livro pertinho se chama o tempo entre costuras de Maria Duenas não sei não fala espanhol mas deve ser qualquer coisa assim sou super cuidadosa com meus livros eu já li esse livro duas vezes e você pode pegar ele aqui da impressão que ele não foi nem mexido todos meus livros são assim eu gosto de ler o livro mais de uma vez eu tive um professor chamado Panizucci que já mora lá no andar de cima uma pessoa incrível ele dizia um livro nunca se lê uma vez só que a primeira vez você lê correndo porque você quer saber o final e a segunda vez você lê devagar curtindo os detalhes mas eu sou muito cuidadosa meus livros são assim impecáveis aqueles livros virtuais não gosto eu gosto de livro papel porque ó por onde eu passo eu encontro uma florzinha uma folhinha eu vou colocando aqui dentro todos os meus livros só tem semente aqui passei por uma aqui todos os meus livros têm um monte de florzinha folhinha papelzinho bilhetinho tudo aqui eu vou guardando bom eu li este livro e amei a história é a vida de uma costureira se passa na espanha e em marroco fala sobre a época da guerra espanhola e depois sobre a segunda guerra ela começa a costura para as esposas dos homens mais influentes dessa época na guerra então é a autora mistura uma personagem fictícia que é a costureira com personagens reais que se que existiram nessa época da guerra então é uma história muito bem mesclada você jura que ela é uma pessoa que existiu é fantástico bom esse livro já li há muitos anos para mim alegria minha filha me liga outro dia fala assim mãe você já viu no netflix que tem a série o tempo entre costuras aí eu falei não bom é uma série com 17 capítulos eu assisti assim eu só não vi ele inteiro porque cada capítulo tem quase uma hora porque seriam 17 horas de frente para televisão não ia fazer mais nada ninguém ia me ver em casa não ia ter comida nem levar filho na escola pronto então eu tive que adaptar essas 17 horas com a minha vida ó corri para assistir tá super fiel ao livro muito bacana então se vocês puderem ler o livro leio se vocês não gostarem de ler preferirem o filme assistam a série que está no netflix o tempo entre costuras está muito 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 boa eu amei fica minha dica de hoje o livro o tempo entre costuras e no netflix o filme lindo gente lindo filme muito rico assistam leiam depois me contem um beijinhos até o próximo tchau tchau e aí não posso falar o final não posso e não se esqueçam se inscrevam no nosso canal beijo gente tchau tchau Tchau, tchau.